Bom pessoal, eu sou o Gede, estou hoje no interior de Toledo Paraná. O pessoal tinha pedido para eu mostrar o trator Agrale Doit, famoso agralão verde, que é esse aqui no caso, tem o vermelho e tem o branco também. O dono do trator liberou para nós fazer um videozinho, para relembrar a época, quem trabalhou, quem teve, um desse, tinha, quem foi mecânico, quem tinha um trator nessa configuração. Os tratores mais antigos na nossa região, que está ficando escasso, cada vez mais está sumindo os tratores mais antigos, está se renovando a frota a cada pouco, são diversos lançamentos que as fábricas apresentam, a própria fábrica da Agrale também apresenta novas versões a cada certo tempo. Então os tratores mais antigos estão sumindo. E nós vamos dar uma olhada nesse trator, vamos dar uma olhada, ver como é que era a configuração dele, potência do motor de 100 CV, 4 cilindros, transmissão doite totalmente sincronizada, 12 a frente, 4 a ré, levante hidráulico de 4 mil quilos a 610 milímetros de olhal. Então esse tem um bom levantamento hidráulico, em relação aos seus concorrentes para a época. Ele tem 2.600 milímetros de distância entre eixos, tem um bom entre eixos esse trator. Então é um tratorzão diferenciado, motorzão turbo, MWM e bomba Bosch, que é o que o pessoal mais gosta. Beleza, pessoal? Vai ter o sorteio aí quando o canal atingir os 60 mil seguidores, tá? Em parceria com a Ipacol. Vai ter um kit, 3 kits de 3 bonés, uma camiseta e mais alguma coisa que vai junto. Vamos acelerar o Jeep agora. Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal. E aí pessoal, vamos conhecer o bruto. Agrale Deut 410. Essa é uma parceria da Agrale com a Deut alemã. Tração ZF também de origem alemã. Vamos lá, o dimensionamento do trator em questão de peso. Peso em ordem de marcha com lastro 6.040 kg. Peso em ordem de marcha sem lastro 4.240 kg. As dimensões são com os rodados standard, que é esses rodados que estão aqui com pneu 30 e 4. Tem outras opções, tinha outras opções de pneus também, conforme o fabricante apresentava na época. Também no folheto de venda diz que o jogo de contrapeso dianteiro era opcional. E o jogo de contrapeso traseiro também era item opcional. Então hoje alguém fala assim, ah Gede, mas o trator novo vem sem peso, não sei o que, não sei o que, em pleno 2020. Mas lá em 1994 vinha sem peso também. Os farol de serviço lá em cima era item opcional, farol com regulagem também. Então tá aí ó, Firestone, pneu Firestone. Super alto traction, 23, capacidade 10 lonas, 14.924. Eixo dianteiro ZF com 4 engrenagens, portas de engrenagem tradicional, mais conhecido. Fixação da roda, da bacia, fixação da bacia na roda, protetor de ventil, abastecimento de óleo na tração, neste ponto. E a este ponto é o dreno, óleo 90. Aqui já vamos dar uma olhada no pneu traseiro. Esse ainda é o pneu, é o antigão de fábrica. Então é o Power Torque, Gudeer, 18.434, capacidade 10 lonas. Aqui na traseira tem um contrapeso, não dá para identificar bem o peso a peso, né, que ele é. Ponta de eixo tipo flange, que é essa ponta de eixo aqui, sem ajuste variável, fabricado pela Borlen Brasil. Beleza, tem a data ali embaixo. Essa é a bacia da roda e essa é a roda. Roda estilo raiada, tem a opção de fazer o ajuste de bitola na mela também. Protetor de ventil, aí lá, bem caprichado. Os contrapesos dianteiro, a grado doite. Aqui tem, ó, 94, tá ali. Aí está o eixo ZF, ó, o eixo bem conhecido, né, não tem erro. Dreno do óleo do eixo dianteiro, aqui embaixo tem um ponto graxeiro, sistema de balança, né. Vamos dar uma olhadinha do outro lado aqui também. Abastecimento e nível do óleo do eixo dianteiro. Aqui tem a data, tá, pessoal? 20 de 6 de 94, né, é a data aproximada que o trator entrou em linha ou ficou pronto. Respiro do eixo dianteiro, fixação da balança, tá. Aqui tem também os pontos graxeiro, ponto graxeiro, aqui ponto graxeiro também. Pivô, né, direcional, terminal axial. Aqui tem uma espécie de uma amarração que vem ali da frente até ali a parte de trás do motor aqui, ó. Tá, pessoal? Essa é a mesa dianteira, deste ponto a este ponto ali, a mesa dianteira, tá. Deste ponto a este ponto aqui é a capa seca, parte de motorização, motor de 4 cilindros, tá. Tanque de combustível está aqui, do lado direito, tanque em aço, em metal, né. É 100, tanque de 190 litros, então tá aí, tem aí a boia, respiro, pescador, abastecimento, motor de partida do lado direito, MWM, filtro de óleo lubrificante do motor, os dois filtros, os dois filtros, o famoso bochinho, tá aqui, alternador, né, que faz aí gerar energia e carregar a bateria. Polido na árvore de manivela, vira-briquim, correia, saia do radiador, vareta para verificar o nível de óleo do motor. A bomba injetora Bosch, bomba de sangria, aqui tem a bomba alimentadora, anexada dentro aqui, abastecimento do óleo do motor, as bombas hidráulicas, bomba do controle remoto de 52 litros, mangueira inferior do arrefecimento, água, aqui tá aí, parte da admissão de ar. Aí tá o turbo de fábrica, tá ali, ó, turbo simples, não é turbo variável, filtro de ar tá escondido aqui, abre a tampa para o lado direito, tem o filtro primário do combustível, e a famosa bomba Bosch que o povo muito gosta. As tampas são removíveis, encaixadas, né, só puxar sai as tampas, assim como sai a tampa dianteira também. O sistema de cárter, cardan, acionamento do eixo dianteiro, barra de tração lá atrás, essa grande ali, caixa de tração aí, acionamento mecânico, né, totalmente mecânico, tanque de combustível de metal do lado esquerdo, escada de dois degrau, aí tem o filtro hidráulico, aí tem o sistema da transmissão de freio, parte traseira, parte hidráulica, né, tá escrito já doite, abastecimento do óleo hidráulico, reservatório hidráulico, né, nesse conjunto aqui. Ao mesmo tempo também é os cilindros hidráulicos, tá aqui, ó, tá pessoal, tem flutuação, então tem esse esqueminha aqui de flutuação do levante hidráulico, tá, categoria 2, o sistema de levante, aqui é com rosca para fazer o ajuste do nivelamento, nas laterais também é com rosca, estabilizadores, 52 litros de vazão, capacidade de levante 4.500 quilos, tá, 52 litros de vazão no controle remoto. E aí pessoal, controle remoto de 4 saídas, né, TDP 540 RPM, tá, 540 RPM a 1.900 RPM do motor, tomada de potência 89,8 CV a 2.300 RPM. Tá, aqui ó, então tá aí a barra de tração, a parte de estrutura da barra de tração, né, escrito lá, Indústria Argentina, sistema de ponta de eixo, tá aí, corneta, trombeta, né, como é conhecido, sistema de ponta de eixo lá, e as redução ficam na parte interna. A plataforma é por 4 coxinhas de borracha, aqui tem mais um filtro hidráulico escondido ali, ó, cadê ela? Tá ali, tá, aí tem um farolzinho de serviço, os paralame metal, tem uma boa amarração, né, contra capotamento. Aqui também teria alavanquinha original, pra poder subir e descer o hidráulico 3 pontos, tá aí. Tem um cilindrão top, mas eu gostei do levantamento do hidráulico, hein. 4.500 quilos a 610 milímetros do olhau, menha nossa, é muita coisa. Guarda-lama em aço, aqui acho que poderia ter as lanterninhas, né, do pisca, ficaria legal aí, meia luz. Um sistema de trampurador, então tá aí, tá. Sistema aí de freios, etc, acoplado ali dentro, tá, pessoal. Aqui a caixa de câmbio, certo, e deste ponto ali, ó, o tanque não vai aparecer. A este ponto aqui na frente é uma capa seca, tá. Não, deste ponto a este ponto aqui assim, ó, tá. Beleza. Pessoal, performance do motor, motor marca MWM TD229EC4 Turbo, motor de injeção direta, turbo alimentado, 4 cilindros em linha, né. Motor de 3.9 litros, né, 3.922 cilindradas, 4 cilindros, né. Potência efetiva líquida na norma NBR 5484 sem CV a 2.300 RPM, torque efetivo líquido NBR, tá, 5484, 37 newton metros. Beleza, 1.500 RPM, bomba injetora Bosch. Radiador de água. Aqui tem a entrada de ar. Nas laterais também, tem uma entrada de ar. Entrada de ar também. Dois farol, por incrível que pareça, ainda é original, os dois farolzã. E aqui tem este alongador. Seria um suporte de peso. E uma boca de lobo também ao mesmo tempo. Vamos ver se não é que consegue abrir. Está bem engatado. Sem a tela. Tem que puxar embaixo, né, aqui, ó. As borrachas, tem uma buzininha ali. Uma bateria. A bateria original dele é 135 amperes. E está aí o radiadorzão do Bruto. No limpo. Essa frente aqui é fibra, tá. Encaixa o Bruto aqui. Não perder de novo. Plaqueta de série, está aí, ó. Pedal da embreagem, tá. Pedal do bloqueio. Acionamento da TDP, está aí, ó. As duas alavancas de marchas. Plataforma totalmente plana. Vamos subir aqui para nós darmos uma olhada no Bruto. Vou ter que sentar no banco molhado. Aqui, ó. As alavancas dos grupos, né. A alavanca de marcha. Tá. Quatro marchas. Né. E a alavanca do grupo. Então é um, dois, quatro e três. Tá. Aqui tenho liga e desliga a tração. Beleza. Nesta alavanca. Aqui eu tenho a embreagem da TDP. Certo. E a embreagem de pé. Então são uma embreagem dupla. São duas embreagens. Tá. Deixa eu guardar o facão aqui para não perder. Temperatura eu tenho adaptado ali. Relógio das horas. Tá aqui, ó. Relógio clássico, né. A versãozinha de comprido. RPM. Seria temperatura original. E nível de combustível. Aqui teria luz de bateria. Luz farol alto. Estacionamento. Seta. Pisca alerta. Depressão de óleo. E temperatura. Tá. Esse seria botãozinho. Pisca alerta. Estrangulador. Aqui tem as setinhas. Aceleradorzão de mão na alavanca. Acelerador de pé. Pedal do break. Tá aqui, ó. Olha lá. Tem o esqueminha das marchas aqui, ó. Tá. Então é... Alta, média, baixa e ré. Nessa outra aqui, as marchas aí. A visão do operador. As alavancas do controle remoto. Controle remoto independente. Tá. E aqui os controles do levante hidráulico. Beleza. Vamos dar partilha para o navio ronco do gruto. Acendeu as luzes, hein? Tem que agarrar uma média. Tem que agarrar uma média. Ah, motorzão turbo, tá pessoal? Meu roncão filé é um trator bem macio para trabalhar. Ele tem um bom entre-eixos, são 2.600 milímetros entre-eixos. Esse aqui é o posto de visão do operador, ó. Tem uma ampla área de visão. Lembrando, eu sou mecânico, tá pessoal? Não trabalho com vendas, o trator não está à venda, tá? Esse trator tem uma direção leve que eu vou te contar, hein? Rapaz do céu! Deixa eu engatar uma ré. O que eu mais gosto nesse trator, uma das coisas, né? O que mais me chama atenção é o sistema de painel, tá? Apanel de instrumentos. Se o trator fosse meu, eu faria funcionar aí a questão do relógio aqui. Eu acho incrível esse modelinho aqui. Lembra muito os carros antigos, né? Campeonete antiga também. Aí, ó. Pre-filtro de ar, tá aí, ó. Escapamento ainda, é original. Traçado, né? Alguém pergunta, gente, trator é traçado? É, é traçado. Tração nas quatro rodas. Tinha a versão 4x2 também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto